Solta a música porque a pista de dança já tá cheia. São meninos e meninas da melhor idade, sabe? Então, todos aqui estão na maior disposição. Esse é um baile já tradicional da cidade, mas hoje com uma diferença. No meio da dança tem homenagem a todos os pioneiros de Maringá. E eles vieram em peso, a exemplo do Seu Zico Borg, já acostumado com as festas. Afinal, é ele quem faz a mais tradicional festa junina da cidade. Eu gosto muito dos pioneiros, porque é eles que construíram Maringá. E ele não foi o único pioneiro. Depois de 71 anos em Maringá, o povo veio pra comemorar e dançar, não é não? Vou dançar só um pouquinho, vou deixar pro porco. Vai dançar com ele ou com o outro? Não, com ele. Aí tudo bem, né? Bom demais. Aí pode? Pode. E olha, até o homem da sanfona aqui é pioneiro. E nem pra dar entrevista ele para lá. Nós estamos aqui sempre pra animá-lo, né? E homenagem aos pioneiros é mais legal ainda, né? É. E eu já sou um deles, né? E já que a sanfona tá chorando, então bora pro meio da pista. E ó, tem gente que não só dança aqui não. Dá show. Olha aí. Da onde vem toda essa desenvoltura? Dos bairros. São muitos da vida? São, são. O máximo que eu posso é aproveitar. Agora, não dá pra dizer que todo mundo aqui tem, digamos, esse dom pra coisa. Dá licença, Pedinho. Quem dos dois sabe dançar menos? Acho que não sei se é eu ou se é ele. É nenhum só. O que importa é se divertir. É, importa se divertir. É, se não sabe dançar também não tem problema não. Ou tenta igual esse casal aí tentou, ou então pede ajuda pra esse pessoal aí que tá todo de preto. São eles que ensinam. E dizem que por aqui, todo mundo pega o passo rapidinho. Quanto tempo prendeu? Uma ou duas músicas? Uma, duas, três. As três músicas? As três músicas. Aí vai embora. Isso. Já deu pra ver que o que não falta, além das homenagens, é diversão. Talvez por isso, essa seja mesmo a melhor idade. Não tira. Não tira. Não tira. É isso. Vai. Então tira.